O cara acabou de falar o My Father, ele fala de novo. É um louco. Já deu 30 stack, já pode correr. Ah, eu tô sem a flecha. Oh, você não é um arqueiro, mano? Vou chamar o Legolas pra raidar aqui com a gente. E o flechadinha? A flecha do Stone lá, tô contando. Aham, espera cair só. Aí você pega esses dois jacaré e as duas cobras e eu pego aquele outro jacaré lá. Eu tô com o Stone individual aqui, se precisar. Ah, Stone. Eu vou usar. Ah, você vai ter que correr. Eu vou botar o Slow. Olha aí, gente, olha aí. Boa. Os três da ponte lá pode pegar também Nossa, são dois elementais Não, 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 não Da ponte Tá, agora já foi Vira eles da raid Marca um GG Sai da frente do bicho, gente O Mario vai ter que correr Vai Logu, fica do lado do Hard Vou correr que o Hill não tá entrando mais Ih, você vai morrer por causa do debuff Estuna, estuna Dá release, Mario Por que a gente sempre nasce de costa invertida Pronto pra sair pro portal Chegando Dá, esperar o resto? Vem pra cá, vem pra cá Posso pra você? Pode Vem pra cá Vem pro meu lado Agora faz o normal ali Tipo, pega essas pequenininhas E pega os da ponte lá também Aí a gente vai dar pra escapar muita coisa, né É Botei a stun Pra correr Eu vou pular Já mostrar que tá lá Estes prontos que já estão Estão tapando em habilidades que eles não deveriam posses Não tem certeza que isso tem algo a ver com os poderes latentes que ainda morreram com os poderes latentes Matou todo o que eu já estou tecido Sim, eu dei certo Morreiro Morreiro O que é isso? 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 Agora, o que é isso? O que você falou? Que não é pra puxar aquele pé aqui? Não, e pega esse pelter de baixo Aí, agora pega lá O boss Não, o pack Ok Pode pegar o boss Não fica perto de vocês aí Que vai aparecer a mão em um Vai pegar os dois Que merda Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Quanto por cento que ele tava? Nem por cento em som 25 eu acho que era uma 22 22 23 23 24 24 27 25 25 26 27 27 28 28 28 29 32 32 32 32 33 32 33 O que é uma biscate? Interrompeu, cara. Eu empurrei e dei roar. Mas é coisa assim, tipo, ele casta em 2 segundos e se tu interrompe ele já começa de novo, tá ligado? Não tem o que fazer. Fica ligado no Gorme aqui. Mas não tem problema. Aí o Vermezinho. Nossa, eu nem... Agora que eu vim usar o poder do artefato nem lembrei. Pega. É, 3 stack é bastante. Mata o Giodo. Ó, dois gravam. Eu vou estunar. Tá, ali embaixo você pode pegar tudo. Agora que eu vi, tipo, ela não dá stun a arma, mas ela dá 50% de slow. Eu achei que era só no PVP isso. Ah, acho que brinde. Eu botei o slow. Tem um grub aqui atrás. Pode correr. Parece bem que só tem mais. É, mas o Hill não tá entrando. Não dá pra ficar mais tempo não. É, 30 é o máximo. É. Aqui ó, se a gente colocar... Olha lá, Blood Pause, ó. Tá olhando? O debuff lá no Bob, Blood Pause. Ah, o meu só mostra os debuff que eu coloco. Se a gente colocar os debuff no chão aqui, só precisa dar 2, 3 auto-ataque e 1 skill só. Então tem que fazer os mobs... E é bom deixar os debuff aqui porque me ajuda no... É. Me ajuda no negócio. Charge lá que eu vou dar BL nele. 3, 2, 1... É. Ó, mata... Não precisa mais bater neles não. Só bota aí no boss. Eles vão morrer. O Poison ficou bom. Se tu ver que vai ser comido, pede que eu dou o bop, urso. Se tu ver que vai ser comido, vai que eu dou o bote, é isso? Você quer dar o bote? Você quer dar o bote no Mario? Bote que você falou? A boi, o bop. Ah, bop. Entendi. Vai, pode correr. Você viu que eles botaram uma pedra no... Na buggera do... Eu vi, filhas da puta. Vou usar o pote aqui de invi? Não, acho que não precisa não. Vamos numa boa. Seis minutos, cara. Dá pra fazer mais... Mais dois. Seis minutos. Vamos entrar. Usa pote aqui sem invi, sem nada. A gente pega aqueles dois lá de baixo, ó. Aquele que eu marquei lá, ó. 40 segundos pra minha pote. Não, pode fazer, mano. Não tem problema. Cinco minutos pra... Não vai matar em cinco minutos tudo isso, cara. Calma, cara. Vamos batendo. Aí já pode pegar o escorpião lá, que eu me viro. Ah, se bem que tem esse debuff. Não, não dá, cara. Por isso que eu tô falando. Calma. Bora. Vamos dar cuidado aqui. Joga muito, né, Cacabola? Pode falar. Tem que jogar de vez em quando, né? Salvar essas cagadas que o Red faz achando que... Você viu, hein? Vai dar tempo e vai a grana dando o Judgment. Ele falou assim, não, vai renovar esses debuffs aqui. Tamo fudinho. Já dei ex ali. É charge, velho. Conseguiu, velho. Conseguiu, velho. E o Choquito, hein? Babaca. Ô, velho. Eu vou dizer uma cor pra ti, tá? Se ele voltar aqui, ô urso. E ele pedir alguma coisa, algum rush de montaria. Mas vão tirar até a alma dele, tá? Digo... Que nem teve do Archmonde heróico ali, coisa nada. Pô, o cara veio aí, ficou, tudo e tal. Aí ele pega e dá transfer, velho. Não entendi nada. Ah, velho. Sei lá, cara. Dá ex. Eu tava... Sei lá o que que eu tava fazendo. Pra ver, né? Tipo... Se ele quisesse... Se ele quisesse ser casual, ele podia ser aqui também, ué. Sim. Interrompi. Flechadinha que é invite pra guilda. Eu vou falar aqui de Sniper Arrow então, né? É. Aqui é lá pra trazer. Vamo aí. Três. Dois. Um. O gigante caita pra pedra, tá? Estuna o gigante, Eddie. Deixos. Aqui. Duas. Um. Aí. Um. Tocantos. Um. 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 O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Esconde! Vou ficar batendo O que você sabe? Nem bate nos gigantes Mais dois Numa mais oito Topper O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Não tem mais